Música Fala ai pessoal, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer algo que a gente já não faz há um bom tempo por aqui. Que seria uma análise do último episódio de Boruto. E que convenhamos esse episódio foi épico e merece essa review. Eu já aviso desde já que vai ser uma review bem rápida. Pois eu quero apontar alguns detalhes nesse episódio. Que eu realmente não quero que passem despercebidos por vocês. Então sem mais enrolações vamos ao vídeo de hoje. E começando a nossa análise. Vamos destacar um ponto bem interessante logo de cara. Que é quando o Momoshiki e o Kinshiki descem ao centro da arena. E nessa cena a gente pode ver o Boruto e o Naruto de costas. Encarando os vilões que haviam chegado recentemente. E aqui nessa imagem aparentemente não temos nada de mais. Mas quando essa imagem foi mostrada na prévia do episódio passado. Nós tínhamos exatamente isso aqui. Um Boruto com cabelo no formato de como se ele estivesse usando a bandana ainda. Parecendo mais com o Bart Simpson do que com o Boruto de costas. E realmente essa imagem aí havia ficado muito zoada. Tanto que no nosso grupo do WhatsApp a gente já estava zoando bastante essa imagem. Mas o lado bom de tudo isso. É que podemos notar que o estúdio está realmente se preocupando bastante com a qualidade de animação dos episódios atuais. Fazendo essas melhorias e modificações na animação dos episódios. Pois como vocês podem ver nessa imagem. Tanto o cabelo do Boruto foi corrigido. Quanto o rosto do Momoshiki que ficou um pouco mais refinado. Enfim voltando ao episódio. Eu vou fazer uma análise bem rápida. Pois eu realmente não posso ficar detalhando tudo que teve nesse episódio. Pois como já vimos ele foi um episódio totalmente diferente do que vimos no filme. Porém mantendo a mesma estrutura do roteiro. E respeitando principalmente as cenas que foram feitas exclusivamente para o mangá. Ou seja esses episódios estão contendo o material do filme. Material original do anime como no caso do Urashiki. E também adaptando o material que nós já tínhamos no mangá. Como no caso do Shinkin querer enfrentar o Momoshiki. Enfim o que eu farei agora nesse vídeo daqui pra frente. É ressaltar alguns detalhes e algumas dúvidas da galera em relação a algumas cenas. Começando então pela cena em que o Momoshiki utiliza o seu Byakugan. E essa cena acabou ficando um pouco estranha. Visto que no filme o Momoshiki utiliza o Byakugan dele. Pra encontrar e saber quem era a pessoa que possuía o maior chakra naquele local. Pra que ele pudesse ir atrás dela. E nesse episódio do anime a gente teve esse uso do Byakugan. Mas parece que eles esqueceram de mostrar essa cena onde o Momoshiki acaba identificando o Naruto. Dando a entender que o Momoshiki já sabia que era o Naruto a pessoa que ele estava procurando. Outro ponto importante dessa parte é que ao ativar o Byakugan. O Momoshiki é capaz de prever o futuro da pessoa que ele está observando. E ao olhar o Boruto e o Naruto com o Byakugan diretamente. Ele acaba quebrando um fato que vai acontecer futuramente lá no episódio 64. Onde o Momoshiki acaba ativando o seu Byakugan. E olhando para o Naruto e o Boruto que estão exatamente dessa mesma forma. Mostrando que o Momoshiki acaba vendo o futuro do Boruto nessa parte da história. Ou seja, essa ativação do Byakugan no Momoshiki. Não serviu pra absolutamente nada nesse episódio. Ela só serviu realmente pra deixar ainda mais confusa essa informação. Outro ponto importante a se notar nesse episódio é em relação ao Mitsuki e ao Urashiki. No momento em que o Mitsuki parte pra ajudar o Boruto. Ele acaba sendo pego de surpresa pelo Urashiki. Que acaba literalmente pescando o poder do Mitsuki. E nessa cena podemos notar algumas coisas bem interessantes. Sendo que a primeira delas é que o Mitsuki já tem um pleno controle da transformação completa dele. Ao ponto dele realmente utilizar essa transformação como ele bem entende. E não somente aquele manto de chakra como a gente viu no início do anime. E o segundo ponto importante é que o Urashiki menciona que o poder do Mitsuki é um tanto quanto esquisito. E vai fazer com que ele não possa usar aquele poder naquele momento. Ele ainda cita que ele nunca tinha visto um poder daquele tipo. Justamente pelo fato de que o poder senin pode reunir a energia natural. E esse realmente é o único poder que não tem origem fora do planeta. E é um poder totalmente desligado da árvore divina. E também do Klausutsuki. Por isso Urashiki não tinha conhecimento sobre ele. Indicando que apesar dele ser um bom investigador. Urashiki não conhecia esse tipo de poder. Mostrando que nem mesmo ele foi capaz de descobrir. A localização do monte Myoboku, da caverna Ryushi e da floresta Shikotsu. Que são nada mais nada menos que os locais onde o senjutsu pode ser obtido inicialmente. Outro fato importante sobre ele temer o poder seninka do Mitsuki. É que esse é o único poder existente que pode ser realmente temido pelo Klausutsuki. Justamente por ele poder causar um dano enorme a esses seres. E ainda por cima se esse poder do senjutsu for aplicado nas técnicas do usuário. Essa técnica será até mesmo capaz de quebrar a defesa mais forte que já existiu dentro da série. E é claro que obviamente estamos falando das Gododamas. Que são as esferas negras moldáveis. Que são capazes de anular e defender qualquer tipo de ninjutsu que entre em contato com elas. Exceto justamente pelo senjutsu. Que tanto o Naruto quanto o Mitsuki possuem. Lembrando que as transformações senhin do Naruto e do Mitsuki. São uma diferente da outra. Porém o senjutsu que é a capacidade de moldar a energia natural. É a mesma para os dois. E como podemos notar. Urashiki é um vilão bem misterioso. Capaz até mesmo de roubar a base de chakra dos seus oponentes. E usá-la como bem entende. Assim como ele fez com o Gaara no trem. E agora com o Mitsuki nesse episódio. E a galera já estava se perguntando. Caramba será que o Urashiki vai mesmo usar o modo seninho? Não sei o que. Mas calma aí pessoal. Como a gente pôde ver. O Urashiki realmente é um pescador. Que pesca o chakra do oponente. Porém ele não aplica esse chakra em si mesmo. Mas sim ele aplica esse chakra dentro da cabaça vermelha que ele usa nas costas. Que é capaz de replicar as técnicas do oponente. Ou seja o pessoal já estava teorizando que ele poderia usar o modo seninka. E que ele também tinha tido contato com o Sasuke. A ponto de replicar o Rinnegan dele. Mas não. Vamos com calma né pessoal. Urashiki é sim capaz de replicar essas técnicas. Porém como vimos. Tanto a areia do Gaara. Quanto o Raiton que ele utilizou. Ambos saíram de dentro daquela cabaça. Mas ainda há sim a possibilidade do Urashiki. Poder tentar utilizar o poder seninka do Mitsuki nele mesmo. Simplesmente retirando aquele poder da cabaça. E aplicando nele mesmo. Porém isso acaba sendo um risco para ele mesmo. Já que para controlar esse poder. É necessário ter um bom tempo de treino. Já o Rinnegan do Sasuke. Ter sido replicado pelo Urashiki. Por motivos dele supostamente terem lutado em algum momento da história. É realmente muito pouco provável. Porém apesar do Rinnegan poder ser obtido ao alcançar o chakra de Hagoromo. Ainda existe a primeira possibilidade de todas de despertar o Rinnegan. Que é nada mais nada menos do que comer o fruto de chakra. E acabar despertando esses olhos. Sem depender de despertar o chakra do Hagoromo. Da Kaguya e afins. Ou seja dessa forma como eu já havia citado no vídeo de teoria sobre o karma. Urashiki está agindo somente para os seus próprios propósitos. Independente dele ter que trair o clã dele e tudo mais. E esse Rinnegan é a prova mais clara disso. A prova de que Urashiki também pode ter comido um fruto de chakra. E ter despertado esses olhos. Pois já vimos que nas costas do Momoshiki. Urashiki não está nem aí para ele. E agora sabemos que ele esconde um Rinnegan. Que o próprio Momoshiki também desconhece. E não aquilo não é um Hinesharingan como o da Kaguya. Lembrando que os termos Hinesharingan e Rinnegan Supremo. São termos utilizados pelo fandom para diferenciar um Rinnegan do outro. Porém todos eles são nomeados da mesma forma. Sendo chamados apenas de Rinnegan. E supondo uma provável traição do Urashiki. Sabemos que agora ele pode supostamente ter conseguido um poder. Que controle o Senjutsu. Que seria nada mais nada menos. Do que a ferramenta mais forte para utilizar contra o seu próprio clã. Em caso de ser descoberto alguma traição. E eu aposto que o Urashiki não terá o seu fim dentro desse arco. Pois eu acredito que ele está tramando algo realmente muito grande por baixo dos panos. Já na luta do Urashiki contra os Kages. Podemos notar que o Urashiki cita bastante. Que os Kages não trouxeram as suas melhores armas para o combate. Já que o Gaara estava usando uma cabaça de areia bem pequena. E o Mizukage apenas uma katana comum. O que nos dá indícios de que no próximo episódio. Poderemos ter uma pequena aparição do Kagura. Que terá que aparecer em Konoha. Para entregar as espadas gêmeas para o Mizukage. Já que como sabemos. Ele vai ter que utilizar essa espada na batalha dele contra o Kinshiki. E por último e não menos importante. Temos uma cena onde a Hinata deixa a Himawari sobre a proteção da Sakura. E parte para o local da explosão onde o Naruto estava. Nos dando um pequeno indício de que poderemos ter alguma interação da Hinata com o Momoshiki. Em seu confronto que foi mencionado tanto no filme quanto na Light Novel. Porém se esse confronto acabar acontecendo. Não esperem que ele seja uma luta mediana. Ou algo do tipo como foi contra o Pain. Lembre-se que no mangá de Naruto Shippuden. A Hinata foi derrotada pelo Pain em apenas dois quadros de uma página. E não em um episódio inteiro como aconteceu dentro do anime. Ou seja até poderemos ter essa interação dela com o Momoshiki. Mas se tivermos ela será realmente muito rápida. Mas então pessoal esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou deixe seu gostei para dar aquela força aqui para o canal. Enfim eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!